Esse tipo de iniciativa acontecendo aqui, porque isso é DNA do cubo, né? A gente quer criar conexões, a gente quer disseminar conhecimento para ajudar as empresas que estão aqui poderem fazer as coisas de maneira mais rápida. Vamos... Será que consegue pôr o meu... E muito cedo eu comecei a trabalhar com... A brincar com computação, logo cedo, lá com 8, 9 anos de idade, eu comecei a programar computadores, virei um nerd de carteirinha, passei a adolescência inteira trabalhando, brincando com isso. Fui para a Unicamp fazer a diaria da computação em 93, e aí é interessante entender o seguinte, 93 estava nascendo a web. Primeiro browser aparece aqui em 93, é a hora que eu cheguei lá, eu vi, eu lembro de estar com os professores mostrando aquilo ali para a gente, eu falei, poxa, esse negócio vai mudar o mundo, e aquilo teve um impacto grande na minha carreira, que eu passei a trabalhar com a internet, naquela época, a internet já existia, mas com a web propriamente dita, e eu fiquei passando a minha vida acadêmica inteira fazendo a pesquisa na área de supercomputação e computação de alto desempenho. Isso acabou me levando para o Vale do Silício pela primeira vez, logo que eu me formei em 97, eu fui para lá, fui para a Mountain View, fiquei lá alguns meses atrás de fabricante de supercomputador. E o que é legal agora, fazendo a conexão, na volta eu fundei minha primeira startup, acabei fundando outras empresas, virei investidor de fundo, foi o que eu fiquei fazendo nos últimos 14 anos aí como sócio lá na Redpoint, e eu tomei uma decisão agora, com a família, daqui a 27 dias a gente está mudando de volta para o Vale do Silício, porque eu acho que é o lugar para estar agora, para entender essa coisa toda que está acontecendo. Então, mudança interessante de vida aí, bem conectada com o tema que a gente está falando aí. Todos os updates, é brincadeira, não vou falar disso aqui. E eu falei assim, pô, vou usar essa oportunidade para falar do quê? Vamos tentar se situar um pouco aonde a gente está nessa história toda que está acontecendo com essa revolução que está chegando aí de inteligência judicial. As histórias estão o tempo inteiro e vai ser assim daqui para frente, vai ser assim por um bom tempo. Muita mudança, muita coisa nova, muita empresa nascendo, um montão de empresas morrendo, metade das coisas que a gente está vendo aqui, eu aposto com vocês, daqui a dois, três anos, elas não vão estar aí. Mas o que é interessante a gente ter em mente nesse contexto? Então, acho que uma coisa legal é a gente entender, olhar para trás um pouco, antes da gente olhar para frente. Vamos entender o que aconteceu nos últimos anos. Computação não é um negócio muito antigo, mas ao menos por volta da década de 40, a gente começa a falar de computação, e logo em seguida a gente começa a falar de inteligência judicial. Nesse gráfico aqui, a gente tem o tempo aqui embaixo, de maneira linear, e aqui o custo de treinamento em operações de pontos flutuantes, operações matemáticas, uma multiplicação de números, necessária para treinar o modelo mais ou menos estado da arte em um determinado ponto do tempo aqui, dos modelos de inteligência judicial que a gente está olhando. Então, vamos tentar entender um pouco o que aconteceu. Primeira implementação real de um escala um pouquinho maior da teoria lá dos, da ideia dos persétrons, que foi quando os caras começaram a criar as primeiras redes neurais, foi esse Mark 1 aqui, foi usado para treinar os modelos deles por volta de um milhão de instruções de ponto flutuante, e aqui você está vendo o cara com uma máquina digital rudimentar, uma letra C aqui, usando essa máquina inteira que está atrás dele para tentar fazer reconhecimento ótico de caracteres. Trinta anos para frente, a gente vê a popularização do algoritmo ainda usado até hoje para fazer a maior parte do treinamento dos modelos que a gente usa, que é o modelo de backpropagation. De lá para cá, de lá para cá, a gente vê um crescimento aí de mais ou menos mil vezes no tamanho dos modelos em mais ou menos 30 anos. Trinta anos para frente, a gente chega aqui mais ou menos no paper que marcou essa história nova toda que a gente está vivendo agora, que é a proliferação aí de inteligência artificial generativa. Aparece o paper Attention to You Lead, que tem uma grande inovação aqui, que é a possibilidade de você trabalhar com modelos muito maiores usando processamento paralelo. Volta lá nos meus primeiros dias de trabalhar com super computação, que basicamente era processamento paralelo. Só que com a diferença interessante, nos 30 anos aqui a gente cresceu os modelos em mais ou menos mil vezes, aqui a gente cresceu os modelos em mais ou menos um trilhão de vezes. Tem uma aceleração importante acontecendo aqui. Na primeira fase dessa etapa, as coisas estão andando mais ou menos junto com aquela famosa lei de Moore. Duas vezes a capacidade computacional a cada dois anos. O que a gente está vendo agora é quatro vezes mais rápido que isso. Mais ou menos duas vezes a capacidade computacional a cada seis meses. Só quer dizer que em um ano, duas vezes, duas, quatro. Então a gente está crescendo muito mais rápido. E não tem muita cara de que isso vai mudar para os próximos anos. Isso vai mudar muito as coisas que a gente vai ver. GPT-3, GPT-4, a gente já está falando da coisa de 10 JFLOPs de capacidade de processamento. Ou seja, daqui para lá, a gente está saindo de Zeta para Jota, mais 10 mil vezes a capacidade que a gente tinha. Isso aconteceu em pouquíssimo tempo. Tem gente falando que a gente está crescendo uma meia ordem de grandeza a cada ano. Quer dizer que cinco vezes a capacidade computacional a cada ano é mais ou menos o que está acontecendo no treinamento desses modelos. Então tudo que a gente viu aí, essa história toda, desde que veio o GPT-3 para a rua, que o produto ficou pronto, que todo mundo pôde com a mão, não só o pessoal que era pesquisador, etc., pôs a mão no chat GPT, está acontecendo nesse pequeno espaço de tempo aqui. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E uma coisa muito interessante aconteceu nos últimos anos, se a gente pensar do ponto de vista de capacidade para resolver problemas reais desses modelos. Nesse gráfico aqui, a gente tem algumas tarefas que o ser humano, geralmente, faz, usando métodos padronizados para testar isso, como compreensão de leitura, reconhecimento de imagem, entendimento de linguagem, e tudo que está aqui na parte verde, de 1998 até, mais ou menos, 2010, esses modelos eram piores do que a média dos humanos fazendo as mesmas tarefas. Aqui no pedaço de símbolos, os modelos já são melhores do que a média dos humanos fazendo as mesmas tarefas em testes padronizados. Qual que é o impacto disso para a gente? É que tem um monte, uma infinidade de categorias de problemas que a gente não achava que dava para resolver com computação, que agora passa a ser resolvida e vai passar a ser resolvida de maneira banal daqui a pouco. Isso muda muito a maneira da gente pensar as coisas todas daqui para frente. Tá, mas e daí? Puta papo de nerd, né? Então, algumas coisas para a gente ter em mente na hora de a gente pensar nisso aqui tudo. A primeira é que essa coisa toda está acontecendo em altíssima velocidade e está acelerando. Então, a gente, sabendo que é assim, a gente tem que ser muito flexível e ágil na hora de adotar e usar e trazer essas tecnologias para perto da gente. Se você é uma empresa, se você está escolhendo um stack tecnológico para trabalhar com a AI agora, se prepara que daqui seis meses, doze meses, você vai mudar o stack inteiro. Se você está escolhendo um modelo porque você acha que ele é o melhor modelo, daqui a pouco vai vir um modelo que resolve um monte de coisa que você ficou meses tentando espremer aquele modelo para resolver o problema. Os gráficos legais. A velocidade de crescimento de capacidades das GPUs, dobro do que a gente via em CPUs. Crescimento do tamanho dos modelos. Aí tem uma característica muito legal. O que os pesquisadores de inteligência social estão descobrindo? Quanto mais se aumenta o tamanho do modelo, mais ele aprende, mais coisas ele consegue fazer. Essa foi a grande mudança do Atlético Aionido para cá. Modelos muito maiores, a gente começou a ter resultados muito melhores do que a gente tinha antes. E a velocidade de adoção, que é uma coisa que a gente... é importante a gente entender porque o impacto vem da adoção. Se a tecnologia está lá no centro de pesquisa, ela não muda a nossa vida. Mas a hora que minha filha veio questionar para mim que o jeito que eu resolvi um problema matemático, o chat GPT resolviu de um jeito mais legal para ela, impacta a vida. Pela primeira vez eu fiquei puto com... de verdade com o chat GPT. O chat GPT levou mais ou menos 60 dias para chegar a 100 milhões de usuários dentro daquela tecnologia. A Apple fez um anúncio agora que ela está colocando muita coisa de A generativa. Já tinha algumas coisas de A, especialmente imagem, etc., dentro do iOS. Mas aí vamos tentar fazer só uma conta. Tem um monte de gente criticando o que eles estão fazendo, mas vamos pensar do ponto de vista de adoção só, só para a gente entender um pouco. Tem 2,2 bilhões de devices rodando a iOS hoje no mundo. Da última vez que a Apple fez uma atualização de iOS, 50% dos devices que poderiam ser atualizados foram atualizados em 30 dias. Vamos supor que seja só metade deles que dê para atualizar para essa versão nova. A gente está falando de talvez em 30 dias a gente vê que 500 milhões de usuários adotaram a tecnologia nova de uma hora para a outra. Com isso, mais dados, mais treinamento, no outro dia o modelo está melhor, porque você tem mais informação, você começa a fazer mais coisa com ele. Então, muito rápido o que está acontecendo por aqui. Isso vai das áreas. Todos os negócios, tudo o que a gente faz hoje, algumas áreas mais, algumas áreas menos. Inteligência artificial fazendo coisas que o humano faz não é novidade. A gente vem fazendo isso há bastante tempo com outros tipos de técnicas. automação também sempre vem acontecendo, robotização, etc. Mas agora tem uma diferença grande. A gente está saindo de automatizar trabalhos repetitivos, eventualmente trabalhos meio mecanizados, para fazer trabalho que tem um aspecto cognitivo. Isso também muda a categoria de profissões, de tarefas que a gente vai encostar. Tem várias pesquisas saindo para isso. É muito difícil de prever o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que é importante é entender que isso vai tocar a vida de todo mundo. E aí tem três recados importantes aqui. Parte das pesquisas que as pessoas têm falado, para falar qual vai ser o impacto de AI na economia, no trabalho, na força de trabalho, etc. Um caminho que eles fazem é pegar uma base de dados de ocupações. Tem descrição de todas as ocupações que existem. Existem algumas bases públicas com isso. Essas bases quebram tudo o que aquela determinada ocupação faz de trabalho, para exercer o seu trabalho. E eles fazem um trabalho com um monte de pesquisador, para taguear aquilo e falar, pô, essa tarefa em si, ela está exposta à inteligência judicial ou não. E é importante entender que estar exposto não quer dizer que vai ser substituído. Muitas vezes vai ser aumentado. Então, a primeira distinção que a gente fazia aí é isso. Uma coisa que a maior parte dos estudos não tem, o estudo mais comum que tem, o estudo da, acho que é da Accenture, tem, ele não levou ainda à viabilidade econômica de se fazer aquela substituição, porque tem um custo. Então, vai chegar uma hora que você vai fazer um trade-off, se vale a pena substituir ou não. Tem uma pesquisa do MIT mais atualizada, que leva isso um pouco em consideração. Mas se a gente pega o slide anterior, que é a velocidade com essas coisas que estão todas acontecendo, é importante a gente ter isso em mente, mas saber que está mudando. Bem, possivelmente, as previsões daqui a dois, seis meses, um ano, vão ser diferentes das que a gente tem aqui. Esse número vai um pouco, mas a gente já está em patamares parecidos com os do pré-cântico. Essa história volta, começa a voltar para a normalidade, e começa a crescer. O que esse gráfico aqui sozinho não fala? É o quanto desse dinheiro está indo para a inteligência artificial. E cada vez mais, o grosso do dinheiro, especialmente se a gente pegar uma categoria específica, ele está indo já para a inteligência artificial. Então, assim, mais dinheiro, mais desenvolvimento, mais mudança, mais velocidade, as coisas vão continuar assim por um bom tempo. Então, vale a pena ter isso em mente. Esse aqui é interessante. Isso aqui é só investimento de venture capital. Só em 2022 e 2021 foram mais ou menos 400 bilhões de dólares investidos em inteligência artificial por corporações. Então, também tem muito investimento privado acontecendo aqui. Então, é muita coisa que está acontecendo. Extremamente instável. O cenário inteiro vai ser diferente daqui a pouco. Isso aqui é só uma chuva de loucos aqui, de um pequeno landscape de ferramentas para machine learning. Se você pegar esse mesmo gráfico, daqui a dois anos, ele vai ter 10 vezes mais empresas. Um monte de nomes que a gente não conhece, e um monte desses nomes aqui vão ter desaparecido. Evolução dos modelos. Se a gente fosse montar uma árvore genealógica, de onde estão surgindo os modelos, em quem que eles são inspirados. Muita coisa acontecendo no tempo também. E aqui, três pesquisas, não vai dar para vocês lerem, mas depois a gente compartilha a apresentação. Três pesquisas que eu fiz semana passada no GitHub, em repositórios de código que tinham AI na discriminação. 1.3 milhões de repositórios de código. LLMs. 62, sei lá, 82 mil. E AI Agents, 4.500 repositórios. Se você for lá hoje, você pode ter certeza que surgiram milhares de novos repositórios aí, só nessas categorias. Muita gente inteligente criando coisa nova em cima disso, compartilhando isso. De novo, continua acelerando tudo. Então, aqui é, se prepare para ser flexível. Tudo está em evolução agora. De uma mega mudança, de um novo surgimento, de um novo paradigma de como é que a gente interage com sistemas e devices daqui para frente. A gente viu isso acontecer algumas vezes. A gente saiu de computadores baseados em terminal lá. Nem vou colocar as coisas que tinham aqui antes, porque, assim, eu brinco que eu não animaria a brincar com computação aqui, com cartão perfurado e coisas desse tipo. Mas, bom, a gente saiu de terminal na década de 80 para popularização de interface gráfica dos anos 80, dos anos 90 ali com Windows, mas você já tinha interface gráfica aqui antes, projeto Xerox Alto, Smalltalk, etc. Depois, um novo conceito, um novo paradigma de pensamento, que é web, mobile. E agora, eu acho que a gente pode estar vendo uma coisa que é uma mistura de linguagem natural. Não tem barreira nenhuma para a gente interagir com o device agora. Visão, voz, muitos sensores. A gente carrega dezenas, centenas de sensores nos devices que a gente está usando. No anel, no Apple Watch, nesse leitor aqui, no celular. Esses caras tendo cada vez mais acesso a contexto de tudo que a gente está fazendo. Não acham que não vai acontecer, mas IA vai entrar dentro dos sistemas operacionais, já está acontecendo. E agentes autônomos cuidando da nossa vida nas tarefas que a gente vai realizar. Então, tem uma mudança grande aqui. Tudo que a gente está vendo de IA agora ainda é rádio na televisão. É a gente fazendo com IA do mesmo jeito que a gente fazia antes. Os novos paradigmas estão para nascer. A gente vai começar a experimentar. O grande recado aqui é a gente tem muita coisa para aprender e descobrir daqui para frente. A gente precisa criar os capabilities nas pessoas, nos nossos times, nas nossas empresas para entender e pensar esse mundo, como é que ele vai ser daqui para frente. E aí a gente sabe que a hora que a gente começa a brincar, a história é interessante. Depois que você fica lá horas brincando com o chat EPT, conta a história de Jesus como se fosse meu primo, o meu tio vai gravar um pedro no meio do churrasco, ele conta, né? Você vai falar, não, vamos fazer uma coisa um pouco mais séria. Você começa a brincar ali, vai fazer alguma implementação de alguma coisa usando a API do OpenAI. Aí você fala, putz, não está exatamente o que eu queria. Você começa a ter que massagear o prompt para ter alguma resposta mais decente. Depois você fala, não, agora eu quero consultar alguns dados meus aqui que estão em algum lugar. Eu vou fazer um pouco de reg. Talvez você vai querer farentunar um modelo. Você vai ver que tem uma curva de aprendizado interessante. Começa a aparecer alguns problemas, que a brincadeira uma hora acaba. Você vai ver que tem um monte de casos de contorno. Essa coisa que eu tenho falado, já faz mais ou menos um ano e pouco, eu estou me dedicando a falar com empreendedores, especialmente fora do Brasil, que estão criando soluções de inteligência artificial. Isso aqui está matando a maior parte dos projetos. Isso é muito o caso de contorno. A brincadeira é que os caras falam assim, a gente ainda está em uma etapa onde 80% das coisas está muito fácil de fazer com agar. Mas os 20% que sobram estão muito difíceis ainda. Então, muito caso de contorno, deixando a vida mais difícil. Os problemas de alucinação, latência. E aí a vida fica complicada de verdade. Tem muita coisa para a gente ainda resolver daqui para frente. Eu tenho certeza que vários de vocês estão tentando resolver pedaços desses problemas. tem várias empresas criando soluções para fazer isso. E daqui a pouco a gente vai começar a ver várias dessas coisas virando soluções que a gente já sabe como resolver elas. Isso sempre foi assim, com todas as outras tecnologias, em todas as outras as ondas que a gente teve. E como surfar essa onda? Aí eu deixo três recados assim. Primeiro, comece a brincar, faça muitas iterações e tente aprender de maneira mais rápida e mais inteligente. Então, o recado é esse. Se seus ciclos dentro da sua empresa de iterações são ciclos longos, a notícia para você é que você vai ficar para trás. Você vai demorar para aprender. Se você pensar em testar uma ideia, se você colocar ela na rua para fazer um teste, leva semanas, meses, você pode ter certeza que tem alguém fazendo isso em dias, horas. Então, você está aprendendo de maneira mais lenta do que esse cara. Se seus ciclos são menores, você está no caminho certo. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é, especialmente quem começou a tentar fazer coisas mais sofisticadas nos últimos um, dois anos aí, deve ter se esbarrado aqui. Que é, tenta entender até onde vai a inovação da inteligência artificial, do modelo, das coisas que você está usando, que são as tecnologias que alguém vai prover, e até onde começa a sua inovação. Por quê? Essa coisa está evoluindo de maneira muito rápida. Se você está muito para cá na linha, rapidamente, muito do que você fez, vai ser legado, muito rapidamente, ou o diferencial que você criou vai ser perdido, ou você vai ser atropelado por uma das plataformas. A gente vê isso também o tempo inteiro. Eu tive, em um dos nossos juntos, empresa que chegou a ter 300 milhões de dólares e virou write-off, porque virou um feature de um sistema que já existia. Essas coisas acontecem, sim. Então, é bom ter isso em mente. E aí, a coisa que eu acho que é mais legal que a gente esquece, pensar o que você quer fazer, como é que você cria valor. É super importante. Eu acho que a disciplina de design de produto, ela é cada vez mais importante nesse contexto aqui. Muitas vezes, a gente pensa que a tecnologia é pela tecnologia. Tecnologia pela tecnologia, é legal, eu adoro tecnologia. Parte dos estudos que eu estou fazendo, eu estou me forçando, já estou quase pensando em desistir. Eu peguei os principais papers, desde lá, primeiro o paper Superceptor, e até os papers mais recentes agora, e estou lendo todos. Estou sofrendo para caramba com a matemática, desisti já de atender, de estudar matemática, mas isso aí é legal, é uma questão pessoal. Mas não é tecnologia pela tecnologia. A gente tem que resolver problemas reais. Então, design de produto aqui é chato. E a Exanimado, que foi um pedaço da decisão nossa de falar, poxa, talvez é a hora de voltar para o Vado Silício, foi que eu acho que a gente está vivendo um momento meio único onde a AI é uma das tecnologias que vão mudar de maneira brutal o mundo daqui para frente. Vai ser bem divertido. Acho que a AI está no centro de tudo, e aí a gente vai ver que tem pesquisa já mostrando isso. Robótica anda lado a lado com a AI. E aí, quando a gente fala de robótica, é tudo que você faz aqui, mas agora você fazer no mundo físico. Então, transporte, logística, medicina, vai ter muito impacto disso. Imagina o que é o que a Tesla está fazendo com a quantidade de carro com o FSD, o Full Self-Driving, aquele bagulho deles, coletando o dado o tempo inteiro e treinando isso para que esse negócio fique... Eu já sou barbeiro para caramba. Não vejo a hora de não precisar mais de eu dirigir o carro. Para isso acontecer, a gente tem que resolver o problema de energia. Hoje, a gente tem uma questão energética séria, mas tem gente, tem pesquisador, até tem uma história legal. o ano passado, acho que foi março, não sei se foi março ou maio, o Sam Altman veio aqui no Brasil. Não sei se vocês acompanharam, teve algumas notícias aí. Ele fez, ficou dois dias lá no Rio. Aí chamaram algumas pessoas para ir falar com ele e eu fui uma das pessoas que foi lá ficar com ele de noite conversando. E uma pessoa na audiência nossa perguntou para ele sobre energia. A resposta dele foi muito legal. Ele falou assim, o problema de energia está resolvido já, a gente só não fez depois dele inteiro. Então, tem gente achando que as questões de energia estão muito próximas de ter uma solução muito, muito impactante num universo de tempo bem pequeno. O núcleo, núcleo, energias renováveis, está mudando tudo. O jeito que a gente consome energia, o jeito que a gente armazena energia, o jeito que a gente transmite, tudo está tendo evolução e essas coisas têm efeitos compostos. Biotecnologia, neuroscience, tudo no mundo de nós aqui, bichos biológicos. blockchain, eu acho que começa, a gente vê as tecnologias de blockchain sobrevivendo ao teste do tempo. O blockchain do bitcoin está aí até agora, esse negócio não foi hack. As DEX sobreviveram a mega problemas no mercado inteiro e nem piscaram, diferente de outras exchanges que tiveram vários problemas. Então, o Brasil, pegando vanguarda na história do Drex, então acho que vem muita coisa por aqui. e aí algumas coisas que começam a se desenhar no horizonte, realidade estendida, space, em algum momento pode ser que quantum entre, mas essas coisas eu acho que estão um pouco mais longe. Quando a gente vê isso tudo, o que é interessante é que algumas vão acontecer juntas no mesmo espaço de tempo. Isso aqui é mais ou menos o impacto no GDP global do planeta de algumas ondas tecnológicas, motor a vapor, mudança em logística, eletricidade, aqui se já tinha algumas coisas juntas, agora a gente vai ter umas 4 ou 5 tecnologias super impactantes acontecendo ao mesmo tempo. Pode ser que a gente nunca tenha visto uma mudança tão grande no jeito de fazer negócio e de viver daqui para frente. O que é legal para fechar? Último slide. E há pesquisa que fizeram, pegando várias daquelas tecnologias e tentando mapear quais delas seriam catalisadoras de outras. Você vê que tem uma concentração grande onde AI é um catalisador para praticamente tudo. Então é isso, eu acho que vocês vão ver coisas muito legais aqui com o pessoal que vai apresentar, a gente vai ter um painel também aqui com gente que está investindo e desenvolvendo coisas de AI, mas eu queria desejar boa sorte para nós todos aí nessa... A gente não tome muito capote nessa onda aqui que a bicha é grande. conhecisa que que conhecisa que muita coisa que conhecisa que a gente não tem pra mim isso. Eu vou historia que conhecisa que que conhecisa né, além de